Música Meu nome é Lohane. O curso de odontologia precisa de vários materiais. Eu gostaria de saber se a faculdade fornece esses materiais que precisa. Lohane, a Universidade Federal de Goiás tem um programa de aquisição de instrumental odontológico que é coordenado pela PROCON. Então, o aluno tem acesso a toda a lista de materiais que são utilizados, instrumentais que são utilizados durante o curso, como empréstimo. E ao final do curso, ele devolve este material. Atualmente, 10% dos nossos alunos são beneficiados com este programa. A faculdade de odontologia também está tentando estabelecer um convênio com o Ministério da Saúde, através do programa GraduaCEL, que uma das suas ações é também fornecer material, o instrumental odontológico para todos os alunos que estão no curso por meio deste convênio. Então, esse é um desejo nosso e também da Universidade Federal de Goiás, que todos os alunos tenham acesso a este instrumental. Olá, meu nome é Jéssica e eu gostaria de saber como que são as disciplinas práticas e quando se inicia. Jéssica, nós oferecemos disciplinas práticas e teóricas desde o início do curso. O aluno, no primeiro período do curso, ele já tem uma inserção na atenção básica, com atividades teóricas e práticas também. E nós temos laboratórios de enfermagem na unidade acadêmica, na faculdade de enfermagem, o laboratório de enfermagem e o laboratório materno-infantil, que oferece também atividades teórico-práticas para o aluno. Jéssica, no curso de odontologia, o aluno também tem aulas práticas desde o início do curso, lá no que a gente chama de ciclo básico, na anatomia, na histologia. Quando ele vai para o ciclo profissional, aí essas aulas continuam, são aulas laboratoriais, que é a partir do terceiro período, onde ele começa, por meio da simulação, a fazer todo o treinamento para o atendimento do paciente, que se inicia no quinto período do curso de odontologia. Fora isso, ele também tem, a partir do segundo período, atividades de promoção e educação em saúde, onde ele vai trabalhar com grupos populacionais, como idosos, crianças, gestantes, enfim, também como atividade prática. Você já pensou em procurar o dentista para avaliar a qualidade do seu hálito? Pois saiba que essa é uma prática comum entre pessoas que sofrem de halitose, o conhecido e incômodo mau hálito. Halitose é um transtorno de hálito, no qual esse hálito pode estar incomodando no dia a dia da pessoa. É um transtorno que afeta a vida social, psicológica. Então, é um cheiro que, onde tem a presença dos compostos de mal cheirosos, nós dizemos, e esse hálito, ele chega a incomodar a ponto da pessoa se afastar, em alguns casos, a se afastar da família, se afastar do convívio no trabalho, do convívio familiar. O exame é minucioso, dura mais de duas horas. Trata-se de uma busca detalhada das causas do transtorno, que afeta pacientes de todas as idades. Porque a halitose, ela afeta não só o adulto, ela afeta a criança, ela afeta o adolescente, ela afeta o idoso. Então, nós precisamos, em cada caso, saber diagnosticar, ver qual que é a qualidade daquela gengiva. Aquela gengiva está saudável, aquela gengiva está doente, está com pus, está com sangue, aquela gengiva está inchada. Está vindo de onde essa halitose? Em alguns casos, a origem do mau hálito está relacionada à maneira como o ar entra e sai dos pulmões. Pessoas com distúrbio respiratório do sono, por exemplo, estão mais propensas a desenvolver a halitose. Os distúrbios respiratórios do sono, tem vários fatores que levam a pessoa a ter distúrbio respiratório. Um deles é a respiração bucal, as obstruções da via aérea superior, a amígdala grande. E todas as dificuldades da respiração levam à halitose. Porque se não funcionar bem, se não tiver um bom fluxo nasal, vai ficar a secreção retida e vai contribuir como um dos fatores para a halitose. Nesse caso, é recomendado ao paciente que procure um médico otorrino, encaminhamento que só é possível com a orientação do especialista. Então, é ideal que ele procure um cirurgião dentista capacitado em halitose e, se necessário, encaminharemos a um colega médico. O que acontece na maioria dos casos dos pacientes de halitose, eles escovam muito bem a cavidade de boca. Os dentes, eles limpam bem a língua, limpam bem a bochecha. A cavidade está limpa, a boca está limpa e ele não está sabendo de onde que está vindo. Então, nós que somos capacitados, que somos treinados para isso, o nosso fato é treinado para isso, nós verificamos, sabendo de onde está vindo aquele halito. Mas se você é do tipo que prefere prevenir a remediar, fique ligado em dicas básicas que ajudam a evitar o problema. Tem orientações gerais, tomar bastante água durante o dia, não ficar longos períodos desidratado, a higienização adequada, uma visita às vezes ao otorrino para avaliar a via aérea. São essas as orientações que eu considero importantes. Nosso programa termina aqui, mas continua nas redes sociais e no YouTube. Te espero lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri